Música 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 Muita gente não sabe, mas todo cidadão tem garantido acesso a assistência jurídica, ou seja, um advogado. Principalmente quem não tem condições de pagar por isso. O atendimento gratuito é feito pela Defensoria Pública. Instituição jurídica prevista na Constituição para todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal. A iniciativa é referência e serve de modelo até para outros países. Neste mês de agosto, Fortaleza vai ser a sede do 5º Congresso da Associação Interamericana de Defensorias Públicas, evento que deve receber 800 defensores públicos de 13 países americanos. Para debater o tema, a atuação dos defensores públicos na efetivação dos direitos humanos na América. O encontro tem como foco os impactos que os defensores públicos têm na garantia do acesso à justiça e no cotidiano da população. Para falar sobre o assunto, o Sena Pública recebe a Secretária de Justiça do Estado do Ceará, a doutora Mariana Lobo, o vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos e defensor público interamericano Antônio Maffesoli e a defensora pública do Estado do Rio Grande do Sul, doutora Adriana Fagundesburg. Já começo agradecendo a presença de vocês. Secretária, a gente tem aqui você como titular da Secretaria da Justiça e fica a pergunta, qual é a relação da Secretaria da Justiça com os direitos humanos, com a Defensoria Pública? A gente costuma dizer que a Secretaria de Justiça era vista apenas no âmbito do sistema penitenciário. A outro lado da Secretaria de Justiça, que é a parte da cidadania e direitos humanos, não era vista. E a gente tem tentado fazer um trabalho de construção de cidadania e uma política pública de efetivação de direitos humanos no Estado do Ceará, que vão desde a criação de novos órgãos, a gente criou ano passado o Comitê Estadual de Combate à Tortura, o Núcleo de Enfrentamento a Tráfico de Pessoas, mas principalmente o Balcão da Cidadania, que é um programa da Secretaria de Justiça que percorre o interior do Estado, levando noções básicas de direitos humanos. E o direito ao acesso à justiça é um direito fundamental e é também um direito humano de toda a população do Estado do Ceará. A SEJUS busca a efetivação desses direitos e também busca a efetivação do acesso à justiça, que é um desses direitos. Agora, a gente vê esse trabalho, essa comunicação mais próxima entre vocês, defesoria pública e direitos humanos, isso vem muito da sua época enquanto defensora pública também, né, de buscar esse acesso facilitado à população à justiça. É, a gente, a defesoria pública do Brasil como um todo, né, nos últimos quatro anos ela cresceu bastante, o papel do defensor público deixou de ser visto apenas como uma pessoa, uma pessoa que peticiona ao sistema de justiça, mas passou a ser visto a mais do que isso. O defensor público hoje é um agente de transformação social, é um instrumento de garantia de ativação de direitos que não necessariamente muitas vezes dependem do poder judiciário. Então esse é um crescimento da defensoria pública no Brasil como um todo. O Estado do Ceará não é diferente, a gente pode observar os avanços que a defensoria do Estado do Ceará teve, mas principalmente a competência dos defensores cearenses em tentar cada vez mais buscar empoderar os seus assistidos, de seus direitos, porque é importante que se diga que a defensoria procura esse empoderamento, não sendo necessário que essas pessoas cheguem a recorrer ao sistema de justiça. Então esse empoderamento é o que a defensoria pública dos direitos da população mais carente tem feito em todo o Brasil e no Estado do Ceará, não é diferente. Defensor, a gente trazendo um evento desse especificamente aqui para o Ceará, isso quer dizer que o Brasil está bem na fita do que diz respeito à garantia dos direitos humanos, o acesso ao serviço jurídico gratuito, é isso mesmo? Não sei se dá para dizer que está bem na fita em termos de garantia. Ainda o Brasil é um país com grandes desigualdades sociais, com uma grande parcela da população. Mas esse projeto, na teoria, ele é muito bom. Ainda há grandes violações, há grandes desigualdades. Mas a redemocratização do Brasil permitiu a construção, a partir da Constituição Federal de 88, de vários mecanismos e órgãos encarregados de contribuir para a diminuição dessas desigualdades e para a efetivação dos direitos. Notadamente das pessoas pobres. Um dos direitos fundamentais mais básicos é o direito à igualdade, que as pessoas, independente da cor, da raça ou da situação econômica, possam acessar os demais direitos, como educação, saúde. E aí a Defensoria Pública, é nesse contexto que se encaixa a Defensoria Pública, instituição encarregada de prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas carentes. E garantindo esse direito humano do acesso à justiça, é através dele que se consegue a garantia, ou acesso a outros direitos. São bastante conhecidas as atuações da Defensoria na obtenção de vagas em creches para crianças, em obtenção de medicamentos ou em vagas... São vários segmentos, né? Sim. Isso aí é o trabalho que é prestado. Eu só acho que a população já tem consciência disso, já está buscando mais o trabalho da Defensoria? Eu acho que cada vez mais. Como disse a Dra. Mariana, o número de Defensores Públicos no Brasil tem crescido nos últimos anos, significativamente. Com o crescimento do número de Defensores, a atuação tem sido mais especializada e mais difundida. E cada vez que se ganha uma ação, que se defende um direito, ou se repara uma injustiça cometida, e isso tem uma repercussão na mídia, mais pessoas ficam sabendo da possibilidade da atuação do órgão. Então, mais do que o número de Defensores no Brasil nos últimos anos, cresceu o número de atendimentos. Tem crescido exponencialmente, porque quanto mais se conhece, se tem conhecimento das atuações, mais pessoas procuram as Defensorias em todo o Brasil. Bacana. Defensora, eu não sei se a senhora tem conhecimento dos casos que são atendidos aqui na Defensoria Pública Cearense, na capital e no interior, e se existe um paralelo, por exemplo, com o Rio Grande do Sul, que é um estado oposto do Ceará, se existe uma relação sobre esses casos ou não, se são parecidos. Olha, não conheço exatamente os números, mas em relação a todo o Brasil, hoje o que nós percebemos é que a Defensoria, inicialmente, foi identificada muito com a defesa na área penal. E hoje, o nosso maior campo de atuação é no direito de família. O que nós temos mais pedidos é de investigação de paternidade, de execução de alimentos, a questão de guardas. Aquele dia, o que eu quero dizer, não sei se a senhora Mariana pode me corrigir, é sobre a execução de alimentos, né, o mais procurado. É, o direito de família ainda é, as questões ainda são as mais procuradas na Defensoria Pública. Então, acaba sendo... Diante das questões de saúde, nós temos, me parece que em todo o Brasil, uma nova onda, né, a necessidade de atendimento especial dos usuários de crack, né, e que isso, normalmente, se pede um leito para o Estado, mas, especialmente, nas varas de família, a gente precisa suprir o consentimento dessa pessoa que precisa ser conduzida para a desintoxicação. Isso, hoje, me parece que, se não é a principal demanda, em termos de números, né, não é o maior número de demandas, é, sem dúvida, a demanda mais sensível. São essas famílias extremamente fragilizadas pelas drogas, né, precisando, então, que essa pessoa seja desintoxicada e consiga voltar ao convívio, né. Então, é importante demonstrar que a Defensoria Pública, hoje, tem uma atuação muito mais na agregação da família do que na simples defesa penal, que é importante, é fundamental, mas não se pode mais identificar a Defensoria Pública apenas com a defesa penal, né. E aqui, no Ceará, tem uma expressão muito importante, a defesa do consumidor, as ações coletivas, tudo isso, acho que, avançou muito na atuação da Defensoria. Eu destacaria aqui no Ceará também, como em várias partes no Brasil, nos últimos anos, um incremento das ações de prevenção de conflitos, com educação em direitos, com a elaboração... Para educar que se chegue à justiça de fato, né, ou a intermediação antes de... É, que começa com o direito básico da cidadania, das pessoas conhecerem seus direitos, né, conhecendo seus direitos, serem... se portarem melhor na vida, não serem enganadas no momento de comprar um produto ou de contratar um serviço, é... conhecendo seus direitos, né, tem várias ações de educação em direitos de cursos que a Defensoria tem promovido com... em parceria com entidades da sociedade civil, é... com a secretaria... É... além desse conhecimento, você também ter disponível mecanismos de solução alternativa aos conflitos quando não se consegue evitá-los, né, e aí tentar resolver o conflito através de uma conciliação, de uma mediação, é que são métodos mais eficazes e mais rápidos, né, e é importante que a população conheça esses mecanismos, e... e acredite neles, né, então... e a Defensoria tem disponibilizado esse serviço para a população no Ceará e em várias partes do Brasil. A impressão que dá é que a informação acaba sendo uma arma e um aliado da população, né, é importante que se tenha acesso, claro, mas que se saibam os direitos que... que se tem acesso, que se tem, de fato, o direito. Doutora Mariana, e quando a gente fala, para desvincular um pouco desse... do sistema penal à Secretaria da Justiça, por exemplo, que tipo de ações, além das que a senhora já citou, a gente pode sintetizar aqui hoje? Tem esse projeto atinante, que inclusive já foi para a Praça do Ferreira algumas vezes? Foi, mas é um... o nosso projeto chama Balcão da Cidadania, e ele busca, principalmente, fazer um grande caravana de educação em direitos, ou seja, a gente percorre principalmente o interior do estado, aqueles municípios onde o acesso à informação, né, é mais difícil, a gente leva todo o aparato da área de direitos humanos da Secretaria de Justiça, que vão desde os conselhos, o Conselho da Pessoa com Deficiência, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, até mesmo os aparelhos que nós dispomos hoje, que seja o Escritório de Tráfico, seja o Comitê Estadual de Combate à Tortura, seja o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, que está sendo implementado, nós realizamos a primeira Conferência Estadual de Defesa do Consumidor do Estado, a segunda do Brasil, né, para tentar levar cada vez mais esses instrumentos. E estamos ativando, estamos agora, o estado do Ceará, é importante destacar, vai ter, né, vai ser um dos estados a implementar os três programas de proteção de direitos humanos. Hoje a gente implementa o Provita, então executamos o Provita, estamos agora executando o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos e vamos implementar o PPCAM, que é uma demanda muito grande da sociedade, que visa proteger crianças e adolescentes ameaçados de morte, né, esse programa deve estar sendo implementado até o final do ano e com isso o Estado do Ceará vai ter a sua rede de proteção, né, implementada, não como uma política de governo, mas como uma política de Estado e vamos também ser o primeiro estado onde a Defensoria Pública vai ser porta de entrada do Programa de Proteção do PPCAM. Nenhum outro estado da Federação, a Defensoria é porta de entrada do PPCAM e o Estado do Ceará vai ser o primeiro, onde a Defensoria será essa porta de entrada. Nós temos efetivamente uma preocupação que nós temos com a política pública de direitos humanos, mas realmente uma política duradoura, uma política que seja estruturada como política de Estado. Mas aí a gente tem esse trabalho especificamente relacionado a crianças e adolescentes, a gente tem o SEDECA aqui, é um trabalho em conjunto? Como é que funciona? O PPCAM, ele é um programa de proteção, né, e como tal ele tem uma normatização, né, que estabelece os órgãos que irão trabalhar no Conselho Deliberativo desse programa. Quem são os órgãos? São aquelas pessoas que irão avaliar se aquele menor realmente está sendo ameaçado e se ele necessita de proteção. Nós vamos abrir um edital, aí já é dia em primeira mão, para que as entidades da sociedade civil possam se habilitar, tanto para esse conselho como para a execução do programa. E claro, o SEDECA, como todas as outras entidades que têm registro no Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, vão poder participar de todo esse processo. Mas é a demonstração da preocupação do Estado com essa política, porque poucos Estados brasileiros executam os três programas e o Estado do Ceará vai sair na frente. Uma outra questão que a gente está saindo na frente é que os três programas contarão com a célula de apoio na Secretaria de Segurança Pública, porque a gente sabe da dificuldade que a gente tem muitas vezes, da força policial na execução desses programas de proteção. A gente tem que conhecer a questão da sensibilidade que é esses programas, de tratar com esse público-alvo. Então, a Secretaria de Segurança Pública vai ter uma célula que vai dar apoio a esses programas profissionais, policiais, civis, militares, que tenham capacitação para tratar especificamente na temática. Defensor, aqui no Ceará a gente tem nessa gestão atual do Governo do Estado uma característica muito marcante, que é a descentralização do atendimento da Defensoria Pública, tanto na capital quanto no interior do Estado. No Rio Grande do Sul esse modelo também foi aplicado? Sim, nós estamos presentes em quase todas as comarcas, isso é muito importante. As comarcas correspondem às vezes a uma, duas, até sete cidades. Nós procuramos atender a todas as comarcas, mas ainda temos algumas cidades que não têm defensores públicos. Então, o objetivo é ir na sexta-feira, agora, dia 10, tomar um posse mais 25 defensores públicos do terceiro concurso. Nós pretendemos, então, até o final do ano, termos defensores em todas as comarcas. Não é possível que passados tantos anos da Constituição, nós ainda tenhamos cidades sem nenhum defensor público, porque as necessidades existem em todas as áreas, tanto na área cível, família, quanto penal. E a questão também da saúde, a necessidade de medicamentos, a necessidade de leitos. Então, é importante que a Defensoria esteja em todas as comarcas, não para propor ações, mas como bem enfatizaram o doutor Antônio e a doutora Mariana, para prevenir demandas. A Defensoria pode buscar justiça sem buscar o poder judiciário. Pode compor os conflitos, em termos de mediação. Então, existe todo um trabalho, mesmo na área de família, de fornecimento de DNA extrajudicial, tentando compor os conflitos, em vez de criar mais processos. Quando não é possível, se a juíza é uma ação. Mas a ideia é buscar justiça e não a criação de processos. A população, ela tem consciência disso, de que é melhor intermediar, de que é melhor resolver antes de ir para a justiça, até por conta da morosidade e tudo? Ela tem consciência disso e se torna mais acessível? Me parece que sim. Me parece que o teste foi em 2004, quando nós começamos a autorizar o exame de DNA extrajudicial, em vez de propor a ação de investigação de paternidade. E as mães das crianças diziam, o que nós queremos é que o pai assuma essa criança, visite, colabore. Nós não queremos um processo. Então, se essa via extrajudicial pode beneficiar o vínculo, porque é difícil estabelecer um vínculo afetivo iniciando com o processo. O sujeito já inicia como réu. Fica um pouco mais difícil estabelecer afeto. O que nós precisamos é que o direito auxilie na boa convivência entre as pessoas. Esse é o objetivo do direito, né? De solver os conflitos e não aumentar os conflitos. Então, a defensoria tem todo esse cuidado de tentar solucionar os problemas e não aumentá-los. Bacana. Olha, o Sena Pública de hoje, a gente debate o acesso facilitado à população, à justiça, através dos núcleos da defensoria pública. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. E aí